Captcha, será que vale a pena ficar preenchendo o Tio Captcha para fazer uma renda extra, para tentar ganhar alguns centavos? É disso que eu vou falar nesse vídeo, vem comigo! Bem-vindos pessoal, espero que vocês estejam bem, o Michael por aqui. O Tio Captcha é um site que disponibiliza uma plataforma para você ficar resolvendo captchas, entendeu? E você será recompensado por isso. Os captchas pessoal, são programas de antifraude que inibem a utilização de robôs para fazer serviços que é para nós humanos fazer. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, esse site, não sei se você vai gostar. Se você desejar, você pode fazer uma renda extra, entendeu? E é isso, vamos lá pessoal! Aqui então é o Tio Captcha, pessoal, onde você pode fazer uma renda extra. Trabalho para o Tio Captcha, ó, serviço de resolução Captcha. Entendeu, ó? A partir de R$5,50 para cada R$1.000 Captcha resolvidos. Se você desejar, você pode trabalhar. Aqui, ó, resposta do solucionador de Captcha automática, menos de 12 segundos. Pagamentos instantâneos, ó, tá vendo? Fácil de começar. Estatísticas online aqui, ó. Taxa, R$5,01 por R$1.000 Captchas, é R$15,50 por dependendo do Captcha aqui, ó, tá vendo? Captcha JS, Captcha normais, ó. Captcha normais, Captcha JS, que é diferentes modelos de Captcha, entendeu? Para você trabalhar. Estatísticas online, ó, Captcha por humano, ó, você ganha mais, aqui você ganha menos, ó. R$1.000 Captcha R$1,28, tá vendo, ó? Trabalhadores banidos, temporários, aqui, ó, 23, permanentes, ó. Solucionador de Captcha automático online rápida. Nossa equipe resolve o seu Captcha com elevada precisão para começar a usar o seu serviço, tá vendo, ó? E aqui você pode trabalhar e fazer uma renda extra, que tá em português, ó, aqui tem vários países que você pode verificar aqui, trocar o idioma e tal, ó, tá vendo, ó? Aí você sobe aqui na barra superior aqui, ó, trabalhe para nós. Clicou aqui, ó, trabalho de inserção de Captcha, ganhos online resolvendo Captchas, tá vendo, pessoal? E aqui o preenchimento de Captcha, que é um trabalho de inserção fácil e legítimo, é uma forma garantida de obter rendimento adicional a partir da internet, tá vendo, ó? Aqui tem todas as informações, peço que você lê aqui com cuidado. Você lendo aqui, é bastante simples, você já vai se interar aqui das informações e vai conseguir aqui fazer uma renda extra. Ó, inscreva-se no melhor site de inserção de Captcha online, ó, tá vendo? Tem um vídeo aqui para instruí-los aí melhor. Rendimentos fáceis sem investimento. Aí você vem aqui e tal, né, começa a ganhar, ó. Vocês leiam aqui a página toda, ó, para obter as informações corretas, para verificarem se é isso mesmo que vocês querem, entendeu? Aí você vem aqui, ó, começar a ganhar. Você clicando aqui, começar a ganhar, você vai preencher aqui, registrar a sua conta e prosseguir. Ó, entendeu? Você não tem conta, concorda aqui com os termos. Vou logar aqui com o Google direto. Ó, já loguei com o Google aqui, ó, português. Eu sou o cliente, ó, eu sou o trabalhador. Tem aqui, eu sou o cliente, preciso ignorar os Captchas automaticamente e vou pagar para isso. Se você for aí, é, tiver um site, algo assim, você pode contratar eles também, entendeu? Ó, serviço de reconhecimento de Captcha, tá vendo? Você vem aqui em próximo, ó, aqui vai ter os seus pagamentos, ó, equilíbrio, ó, histórico de pagamento, transferir fundos para outra conta. Tá vendo? É o reconhecimento, estatísticas, finanças, ó, pagamentos pendente, transferência pendente. Eles pagam certinho. Ó, resolver Captcha, tá vendo? Começaram a trabalhar aqui, ó, você tá no verde, né? Começaram a trabalhar. Cliquei aqui no verde. Ó, para ganhar mais fundos, use nossos aplicativos para Android e Windows. Você poderá resolver Captchas com taxas mais altas. Aqui você pode baixar, você pode baixar aqui, entendeu? Para Windows ou para aplicativos Android, para o celular mesmo, ó, tá vendo? Daí aqui tem os modelos de Captcha, ó, RS, BotX, tem vários modelos, você escolhe um, ó. Eu vou trabalhar aqui, é, direto no navegador, ó, continue trabalhando no navegador. Cliquei aqui, comece a trabalhar, ó. Por favor, especifique o seu nível de conhecimento do idioma no formulário abaixo. Isso nos permitirá enviar Captchas escritos em um idioma que você conhece melhor e não enviar Captchas em idiomas que você não entende. Nível fluente significa que você pode ler as perguntas e escrever a resposta. Aqui ele vai fornecer a você todas as instruções, entendeu? Ó, não escolha em idiomas que você não entende. Se você fizer isso e não resolver o Captchas nesse idioma, sua conta poderá ser banida para sempre. Tá vendo aqui? Atente-se a isso. Se você for trabalhar aqui, atente-se aí. Ó, não sei português, não sei palavra, eu falo esse idioma. E você vai habilitar, ó, inglês, não sei. Ó, eu sei as letras, ó. Aqui você pode colocar eu sei as letras, salvar. Você pode adicionar mais idiomas, ó, vários idiomas, ó, francês, grego, árabe. Tá vendo? Você pode adicionar, daí você vem aqui, ó, salvar, daí começa a trabalhar. Vai clicando, começa a trabalhar, ó. Tá vendo, ó? Bem-vindo ao Tio Captcha. Aqui você ganha dinheiro inserindo o texto a partir de imagens, mas primeiro você precisa concluir o treinamento. É rápido e fácil. É, você vê a imagem que contém no texto, basta digitar esse texto e clicar em enviar. Tá vendo, ó? Simples, pessoal. 8, 9, 50, entendeu? Ó, enviar 25, 11, 53, 25, 11, 53. Assim você vai fazendo, ó. Estou fazendo um treinamento aqui com vocês, ó. Insira a resposta do Captcha aqui, ó. Aí você coloca cdd enviar. É ainda mais complexo. O texto está distorcido e é mais difícil de ler. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Enviar. Ó, f7, f... Ó, você vai enviando, entendeu? Até você concluir aqui, ó. J, L, J, L, P... Ó, se você erra, ele já dá aqui, ó. A resposta é J, L, P, 5. J, L, P, 5. Aí você envia, ó. Enviar. Ele vai trazendo pra você. Entendeu? Vai enviando, ó. Ó, aqui já fica mais difícil, entendeu? Pode vir aqui, ó. Não resolver. Você vai até completar. Vou fazer aqui até completar, pessoal, ó. 1, ó, selecione a casa. Casa, casa, 2, 5, 6, 9. Ó, aí você vai preenchendo, entendeu? Ó, frente de loja. Vamos ver aqui a frente de loja. 5, 7, 8. Enviar. É necessário você completar aqui, ó. Modo treinamento. Eu estou no modo treinamento, entendeu? Você tem que completar tudo. Traduzir. Select image, street number. 1, 3, 5 e 9. 1, 3, 5 e 9. Imagem de trem. 1, 2, 4, 5, 6. Enviar. Ó, eu completei aqui, armário de trabalho. Depois de completar o treinamento, ó. Começar a trabalhar. Aqui você vai começar a trabalhar, entendeu? Daqui, ó. Você consegue ver seus rendimentos aqui acima, ó. Eu loguei com a minha conta aqui, ó. Direto no Google. Está tudo aqui, ó. Entendeu? Agora está carregando. Ó, daqui começa, ó. Taxa 26 por 1.000 captcha. Entendeu? Se você achar que vale a pena, você pode começar a trabalhar aqui. Entendeu? Eu, ao meu ver, pessoal, não sei se vale a pena. Entendeu? Mas se você quiser aí fazer, ó. Taxa 26 por 1.000 captcha. É muita coisa, entendeu? Eu creio que não vale a pena para muitas pessoas. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu desejava mostrar, entendeu? Uma oportunidade. Se você desejar aí trabalhar com essa plataforma aqui, é só você se inscrever aqui facilmente e começar aqui a fazer um dinheirinho aqui extra, entendeu? Aqui você não vai conseguir um dinheiro exorbitante, um valor assim alto. Entendeu? E é isso. Inscreva-se no canal. Deixa seu like aí. Não deixe de assistir esses outros vídeos aí, ó. É de suma importância. Eu trouxe aqui uma oportunidade. E comenta aqui abaixo se vale a pena, se não vale a pena. Deixa aqui abaixo. Tudo bem? Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau!